O Metlin, que traz a informação de como tá a animação do jogo pós, né Paulo? Após a vitória do Brasil por 2 a 0, de onde você fala, meu amigo? Uma boa tarde pra você. Oi, Luan, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Começar o Jornal Leve, até porque é quase sexta-feira, e o Brasil ganhou 2 a 0, né Luan? Movimento intenso em toda Santa Catarina, mas também, é claro, aqui na capital e no centro, não foi diferente, onde eu estou, mais de 2.500 pessoas reunidas, familiares, amigos, e a galera agitada por aqui, tá? É claro que a gente vai falar com algumas pessoas também, Wendel, camisa 10, é isso? Camisa 7. Camisa 7, me diz o seguinte, a expectativa foi desesperada? Bom, a expectativa era maior, a expectativa era maior hoje, mas o Brasil jogando regular ainda conseguiu fazer 2 a 0, né? Tem muita agorizada tímida ainda, que está estreando em Copa do Mundo, e ainda assim conseguiu fazer 2 a 0, acredito que na segunda partida vai ser bem melhor, a agorizada já vai estar mais solta, como muitos jogadores que estão estreando aí, já vai estar mais solta no segundo jogo, e aí é de 4 para cima, né? Porque aqui é Brasil, aqui é o único país pentacampeão, então a gente tem que acreditar, e a torcida tem que ser positiva e com bastante fé. Aí, valeu, obrigado, e acreditar até o final. É claro, tem gente que sofreu durante esse período também. Rafa, me diz o seguinte, deu para sofrer um pouquinho? Deu para sofrer, principalmente no primeiro tempo, foi assiadíssimo ali, mas que bom que teve o segundo tempo, que deu uma aliviada, e quase teve o terceiro gol, né? Então a gente ficou ali, a torcida. Para você é importante unir o pessoal e torcer para o Brasil? Ah, com certeza, é um momento de união agora, né? Depois de tanto, de um tempo um pouco mais conturbado, então é muito bom ter a união de novo. Valeu, Rafa, obrigado, obrigado ao nosso querido Wendel, camisa 7. É claro que a gente torce agora, torce depois também, porque tem muito jogo pela frente. Eu vou dizer mais para você, viu, Luan? Além de quase sexta-feira, aniversário do nosso querido Henrique Zanotto, que está de folga hoje, vou dizer que ele é um pouquinho pé quente, você não acha não? Volto contigo. Acho sim, viu.